Olá queridos, bom dia! Eu sou a pastora Tati Teixeira e esse é mais um programa do Projeto Vida Nova na TV. Eu estou aqui no Projeto Vida Nova de Irajá, juntamente com meus pais, apóstolo Ezequiel, pastora Márcia Teixeira, meu esposo, pastor Diego Campos e estamos aqui de braços abertos para te receber. Se você não tem um lar espiritual, faça das nossas igrejas o seu lar espiritual. No rodapé do seu televisor, você vai ver aí os endereços de nossas igrejas, procure o mais próximo de sua casa. Eu tenho certeza que todo o Projeto Vida Nova quer te dar boas-vindas, quer te dar um abraço, quer te dar um cheiro. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido por todos os nossos pastores. Bom, o programa de hoje está super especial. O pastor Diego vai trazer aqui uma entrevista com o pastor Eduardo Gonçalves, é um pastor jovem, cheio do Espírito Santo, que Deus tem levantado nessa geração através da palavra revelada. Eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, vai impactar o seu coração. Fique ligadinho conosco. E também, se você precisa de oração, quer fazer um pedido, quer contar um testemunho, você acesse os nossos contatos através do faleconosco, arroba projetovidanova.com. Nós temos aí uma equipe de intercessão que já está orando pela sua vida, que vai responder com uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que algo novo Deus vai fazer com você. Fique ligadinho conosco e já já eu volto orando por ti. Julgado foi como pecador, sem cometer erro algum, se humilhou levando a cruz. Amor tão incrível, amor tão incrível, amor tão incrível, Jesus Messias, nome dos nomes, meu reventor. Jesus Messias, nome dos nomes, meu reventor. Seu sangue é o rio Seu corpo o pão Se entregou por amor a nós A terra temeu Foi rasgado o pé Amor tão incrível Amor tão incrível Jesus Messias Cante Igreja Olá queridos, eu sou o pastor Diego Campos E eu estou aqui para te convidar Para que nos dias 19, 20 e 21 de julho Você possa estar conosco no nosso congresso Glorifica Rio Inverno Vai ser lindo Estará conosco o pastor Sostemes Mendes Estará conosco o pastor diretamente dos Estados Unidos Chamado Jonathan Lewis O compositor da música Magnífico Também ministrada pelo The Lion's Face E também vamos ter o pastor Azaf Borba conosco Lembre-se 19, 20 e 21 de julho Aqui na estrada Padre Roser Número 224 Na Vila da Penha Muito pertinho do Largo do Bicão Não deixe de fazer já sua inscrição Ligue para nós 24815868 Ou então entre no nosso site Projetovidanova.com Nós estamos aqui te esperando E desejamos que sejam dias de grande bênção para a tua vida Que o Senhor te abençoe muitíssimo Olá queridos Que bom estarmos juntos E olha, hoje num programa super especial Eu estou aqui com o meu amigo Pastor Eduardo Gonçalves E eu aqui gostaria um pouquinho Que o pessoal que está lá Nos assistindo nesse momento Possa te conhecer, né? O Pastor Eduardo Gonçalves Um tremendo homem de Deus E eu aproveitei a presença dele Para ele também liberar uma palavra Sobre a tua vida Que está aí nos assistindo nesse momento Então, pastor Assim, sobre um pouquinho Desse culto maravilhoso que a gente teve Deus colocou uma palavra poderosa No teu coração Falando sobre reconstrução Existem muitas pessoas Que estão nos assistindo nesse momento Que estão precisando de uma palavra assim Existem áreas de muitas pessoas na vida Que estão completamente destruídas São cacos, né? E eu gostaria que você Nesse momento Compartilhasse um pouco Do que Deus colocou no teu coração Hoje aqui Para compartilhar no Projeto Vida Nova Que eles também possam ser partícipes É um pouquinho disso que Deus fez aqui Olha, pastor Diego Grande prazer estarmos juntos aqui Quero dar uma grande saudação Para todos vocês que estão Ligados conosco agora A gente está debaixo de uma Atmosfera profética muito linda Foi muito tremendo o que Deus fez aqui E a gente ainda está sob os efeitos De tanta coisa que o Senhor realizou E eu sei que muita gente gostaria Inclusive de estar aqui hoje com a gente Não pôde Mas olha, nós queremos Em nome de Jesus Dizer que essa mesma graça Essa mesma unção que esteve sobre nós aqui Durante todo esse momento Vai alcançar você também Aí na sua casa Que você se aliancie conosco Dentro desse projeto de fé Essa campanha linda Que o Projeto Vida Nova está realizando Campanha de reconstrução E toda devastação, sabe? Que adversários causaram na sua vida Nós queremos profetizar em nome de Jesus Embaixo dessa unção Dessa graça Esse manto profético Que nós estamos aqui Que isso tudo vai alcançar Você também Agora se você puder e quiser Corra para cá O mais brevemente possível Nós estamos todas as quartas-feiras Numa linda campanha E Deus com certeza Vai alcançar você De uma maneira muito especial Através disso É verdade Glória a Deus Pastor Hoje o Senhor compartilhou Sobre uma palavra No livro de Jó Algo muito profético E você tocou muito Nesse assunto da reconstrução Na vida sentimental Também na vida espiritual E eu gostaria Que você compartilhasse Um pouquinho Para deixar com água na boca Aqueles que estão nos assistindo Principalmente Liberar uma palavra Sobre aquelas pessoas Que precisam dessa reconstrução Nessas duas áreas Que você tocou De forma muito específica Na vida sentimental E na vida espiritual Eu gostaria Que as pessoas Possam realmente Receber isso E tomar posse Dessa reconstrução Que Deus tem para elas Olha pastor Eu sei que Bentre tantos momentos Muito proféticos Que nós tivemos hoje Uma coisa que eu percebi muito Foi que as pessoas Se realmente se identificaram E se sentiram muito tocadas Com essa Essa questão Do flagelo Na vida emocional E como eu disse Aqui hoje Nessa mensagem Quero reproduzir agora Dizendo para você A gente sabe que a verdade É que muita gente Que protege muito Seus bens Protege muito Suas louças Seus objetos de porcelana Mas às vezes não cuida Da fragilidade Dos seus próprios sentimentos E eu estava dizendo Aqui hoje Nessa mensagem Que a gente sabe Que uma das grandes razões De que coisas importantes Se quebrem dentro da nossa casa Às vezes é porque Está na mão de criança E a criança nada mais é Do que aquele indivíduo Que não tem ainda A condição de lidar Com coisas sensíveis Porque ele não tem maturidade Para entender A sensibilidade Das coisas com que ele Está lidando Exatamente por isso A gente não coloca Coisas de valor Coisas frágeis Nas mãos de crianças Então a gente Transporta isso Para um sentido Espiritual Profético Que é preciso que você Que está ouvindo a gente Agora Vendo a gente Entenda que você Precisa ter muito cuidado A quem você confia Seu coração Na mão de quem Porque às vezes São pessoas que não tem A condição de lidar com você E agem de uma maneira Irresponsável De uma maneira arbitrária A gente sabe pastor Que tem muita gente Essas pessoas estão correndo Para os hospitais espirituais Que são as igrejas Graças a Deus Por isso Mas tem muita gente Pedindo socorro Com a vida emocional Espiritual Financeira Devastada Porque compartilhou isso Confiou isso Com pessoas que infelizmente Não tinham condições De lidar com isso É verdade Como você está falando aqui Nos cultos de quarta-feira Que nós estamos realizando Sobre essa campanha Da reconstrução Deus está fazendo Coisas lindas Estamos escutando Testemunhos De tanta gente Que tem Estamos apenas Na segunda semana Mas já existem Testemunhos De reconstrução Parece que o pessoal Não sei se você percebeu Não quer nem sequer Sair do culto Quer continuar Porque existe uma glória De Deus Tão sobrenatural É uma presença De Deus Tão forte Aqui no projeto Vida Nova de Irajá Que o pessoal Não quer sair Desse ambiente Mas eu tenho certeza Que essa palavra Agora está acompanhando A cada um Para as suas casas Nesse momento E também a presença De Deus A mesma que está agindo Conosco Aqui hoje Até nesse momento Agora no estúdio Está agindo também Na sua casa No nome de Jesus Existem áreas Que vão ser reconstruídas Como o pastor Está profetizando Existem áreas Que vão ser restauradas E esse objetivo Desse momento Desse bate-papo Aqui com o pastor Eduardo Gonçalves Que como você vê Também é jovem Que nem eu Somos pastores jovens É uma geração É uma geração Que eu creio Pastor Que Deus está levantando Para reconstruir Áreas da sociedade Que estão fragmentadas A juventude Nossa juventude Tem sofrido muito Principalmente Na área espiritual Na área sentimental Como nós estávamos falando Aqui agora Uma juventude fragmentada E talvez outros jovens Que estão Com a nossa mesma idade Da nossa mesma geração Estão assistindo Nesse momento Com a vida espiritual Completamente fragmentada Afastados Há muito tempo Sem ter comunhão Com o Espírito Santo Você como jovem Eu gostaria que você Desafiasse também Essa nova geração A que se levante Não viva como fragmento Mas viva como um vaso Completo do Senhor Quantos anos você tem Pastor? Eu estou com 29 As portas do 30º aniversário É verdade Eu quase lá Eu tenho 27 E é muito legal A gente ver O que Deus está fazendo Não é somente com um Ou com dois É uma geração Que Deus está levantando E você também Tem muito boas influências Eu sei que você é irmão Da pastora Helena Raquel Não é verdade? A pastora Helena Raquel Já esteve aqui conosco Em alguns outros programas E em várias ocasiões Na nossa igreja Isso, exatamente E olha pastor Eu creio de verdade Que Deus assim Tem levantado uma geração Que vai prestar um serviço Muito especial para a igreja Que é de restabelecer Algumas referências A gente sabe que muitos ministérios Acabaram por não se desenvolver Tanto quanto poderiam potencialmente Porque a gente de repente Faltou um pouco de referenciais Jovens A gente tem muitos homens de Deus E é claro que esses homens de Deus São grandes referenciais Mas eu creio de verdade Que Deus nesse tempo Está levantando referenciais De homens de Deus Nessa nossa faixa etária Para poder levar Esse contágio espiritual E fazer com que as pessoas percebam Que é de fato possível Que os ministérios se despertem cedo Porque Deus tem muita coisa Para fazer na igreja E na sociedade brasileira Através dessa juventude Cheia de ímpeto Cheia de jurisdição É verdade É verdade E sabe Quando eu estou conversando contigo Aqui agora Eu fico pensando Parece que Deus Ele está aproveitando E acelerando muita coisa Nesses últimos tempos Eu creio particularmente E além de mim Muitos outros creem Que a volta de Jesus Está muito próxima Até acredito que por isso As coisas estão sendo aceleradas E portanto Você que está nos assistindo Nesse momento Não deixe nenhum segundo Mais passar Não permita que a tua juventude Seja perdida Ou até você que está vivendo Já numa idade mais experiente Você que já passou Por muita coisa na vida E parece que nada mais Vai acontecer Deus ainda quer fazer alguma coisa Deus ainda tem muita coisa Para fazer Não simplesmente alguma coisa Mas muita coisa Nosso Deus é um Deus De coisas novas E já chegando aqui No finalzinho do nosso quadro Eu assim Louvo a Deus Por essa geração Como a gente estava falando E eu particularmente Quero continuar fazendo parte disso Você também E eu sei que Muitas pessoas lá Estão desejando Fazer parte disso E outras pessoas Estão desejando Continuar a aprender Sobre tudo isso Que Deus está fazendo E escutar mais Das suas palavras Até para alguém Que quer convidar você Para que você também Possa ministrar Isso que você tem feito aqui Como é que um pastor Poderia fazer Para fazer um contato Com você Olha eu quero Assim com muita satisfação Compartilhar com todos aqueles Que tem interesse Pelo nosso ministério Os nossos telefones Para contato Para que a gente possa Estar cooperando Na sua igreja No congresso Na conferência Enfim Nas campanhas Naquilo que A liderança A igreja Acreditar Que a gente possa Ser útil Os telefones são Sempre no prefixo 21 2768-5640 2768-5640 O outro número é o 98169-8296 Então sempre no prefixo 21 2768-5640 E 98169-8296 Você que está lá no Twitter Arroba Pastor Por extenso Eduardo A.D. Arroba Pastor Eduardo A.D. Vai ser um grande prazer Cooperar Que honra Pastor Para nós Realmente é um prazer Tê-lo aqui conosco Quero dizer Da parte da igreja Que nós somos Tremendamente abençoados Eu tenho certeza Que também Os nossos queridos Espectadores Estão sendo abençoados Através Dessa entrevista Desse bate-papo E você querido Você que Não tem um lar espiritual Eu gostaria de convidar Que você faça Das nossas igrejas O seu lar espiritual Sempre tem Um projeto Vida Nova Pertinho de você Nós estamos aqui Todas as quartas-feiras Eu quero destacar isso Às 19h30 Numa campanha especial Sobre a reconstrução Porque Deus quer Reconstruir muita coisa Na tua vida Nós estamos na estrada Padre Roser Número 224 Na Vila da Penha Que bom estarmos juntos Que o Senhor te abençoe Muitíssimo Olá queridos Eu sou o pastor Diego Campos E eu estou aqui Para te convidar Para que nos dias 19, 20 e 21 de julho Você possa estar conosco No nosso congresso Glorifica Rio Inverno Vai ser lindo Estará conosco O pastor Sóstenes Mendes Estará conosco O pastor Diretamente dos Estados Unidos Chamado Jonathan Lewis O compositor Da música Magnífico Também ministrada Pelo The Lion's Face E também vamos ter O pastor Azaf Borba Conosco Lembre-se 19, 20 e 21 de julho Aqui na estrada Padre Roser Número 224 Na Vila da Penha Muito pertinho Do Largo do Bicão Não deixe de fazer Já sua inscrição Ligue para nós 24815868 Então entre no nosso site ProjetoVidaNova.com Nós estamos aqui Te esperando E desejamos Que sejam dias De grande bênção Para a tua vida Que o Senhor Te abençoe Muitíssimo Muitíssimo Olá queridos Quem está comigo Hoje aqui É a doutora Jaqueline Psicóloga Membro aqui Do projeto Vida Nova De Ilajá Já há um tempinho Jaqueline Uma filha especial Que nós temos Ela trabalha No Ministério De Casais Mas também Ela Dá assistência A casais As famílias Como psicóloga E hoje em dia Nós temos visto Que as famílias Estão sendo muito Bombardeadas Os valores Estão demolidos E ela vai falar Aqui um pouquinho Das experiências Que ela tem passado De aconselhamento De casais As situações Que tem se levantado E uma das situações É a competição Da mulher Com o marido O que a Bíblia Nos ensina Que nós Temos que ser Submissas Mas a submissão Tem um detalhe Muito importante A submissão É estarmos Sob uma missão É uma missão De muita responsabilidade Não é verdade Jaqueline E aí O que você tem Para dizer Para os nossos Peraespectadores Que estão nos assistindo Bom Hoje eu atendo Especificamente Casais E a gente vê Que por essa correria Do dia a dia Uma vida muito agitada A mulher trabalha A mulher é esposa É mãe E aí não há Uma dedicação Para o relacionamento E como a pastora Márcia falou Também há muita competição Por essa questão Da mulher Trabalhar E estudar Ela compete Um pouco Com o marido É verdade Hoje em dia Não tem jeito O marido E a mulher Tem que trabalhar Mas Não pode perder Os valores Dentro de uma casa O marido É o sacerdote E a esposa É a coluna E a coluna Tem que sustentar Em oração Intercessão Sendo Submissa mesmo Respeitar O seu esposo Cuidar dos filhos De uma casa Não tem jeito É essa responsabilidade E eu acho isso lindo É isso Ainda que esteja Fora de moda O mundo Ele tenta nos impor Os parâmetros Agora que estão Todos deturpados Os valores demolidos Mas a igreja Do Senhor Jesus O corpo de Cristo Tem combatido isso Né Jaqueline? E pastora Se a mulher Perde o papel dela Ela adoece Porque ela quer tomar Um lugar Que não é dela Que Deus não fez pra ela Isso traz doença Pra mulher Olha Você tocou num ponto aí Fundamental Ela adoece Aí por isso que Às vezes vem a tristeza A angústia A depressão Não entende o porquê Não é verdade? É Porque toma um lugar Que não é dela Uma outra coisa também Que tenho visto muito A falta de comunicação Né? Porque Hoje em dia é internet É tantas coisas Ai pede Ai pede Ai pode Tantas coisas Ai pones Depois fala Ai Jesus É isso aí E aí a comunicação Não existe antes do casal É verdade E isso vai se perdendo Vou deixando de conhecer A pessoa com quem eu me casei É verdade E isso eu tenho visto Muito nos casamentos Hoje em dia Eu vou até mencionar Que nós tivemos E conhecemos É uma amiga nossa A pastora Deve Tairos Ela faz um trabalho Sobre a experiência Na mesa Né? Que Isso aí É um princípio Que a gente nunca deve perder A família está reunida Na mesa Conversando E é proibido usar Ipad Iphone A mesa é pra relacionamentos É pra dialogar Né? Pra comunicação Né? Pra resolver questões Né? A mesa numa casa É muito importante Isso tá se perdendo Na gente Isso aí Aí muitas vezes É preciso entrar um profissional Psicólogo Pra resgatar Isso que Deveria existir Entre o casamento Entre a família Né? E nisso O casamento Vai se destruindo Desestruturando Não tem mais diálogo Por causa desse ativismo A correria O tempo Mas a Bíblia também nos ensina Pra remir o tempo Né? Isso aí A Bíblia nos ensina Tantas coisas Né? É só Nós Só temos que ler a palavra E obedecer Isso aí É interessante Que Essa terapia Que eu faço Fala A impressão que dá É que é própria Bíblia Né? Porque fala sobre a hierarquia A hierarquia Isso E quem fez essa teoria Não foi um crente Mas Vê que a Bíblia É tão atual Que fala sobre O homem e seu cabeça A mulher A coluna Os filhos Obedecendo Obedecendo Então se seguir isso Se nós seguíssemos Todos seguíssemos isso Era sucesso É obediência Não tem jeito É É o nosso abecedário É obedecer Tem o papel da mulher O papel do homem O papel dos filhos Mas como nós Estamos nos últimos dias E diz a palavra Que nos últimos dias Sobrevirão Tempos selvagens Tempos maus Onde os filhos Vão desobedecer os pais Né? E O amor vai se acabar Vai se esfriar Então queridos Nós estamos aí falando Sobre família Estou aqui com a doutora Jaqueline Que ela é uma Terapeuta também De casais De famílias E ela tem visto isso Então Se você estiver passando Por esse problema Olha só A dica que a doutora Jaqueline está dando Eu acho que O mais importante Tenha tempo Para o seu casamento Tenha tempo Para os seus filhos O tempo é primordial Para você conversar Falar dos seus desejos Das suas dificuldades Casamento precisa de tempo Precisa de investimento Investimento É como uma planta Isso aí A cada dia Precisa ser regada Regada Todo dia Coloca um pouquinho De água Uma vitaminazinha Outro dia eu comprei Sempre verde É um alimento Para flor Para planta Para minha secretária Colocar na minha plantinha Então coloca Uma vitamina Uma água Botar um pouquinho No sol Tira do sol Um pouquinho É sempre É sempre cuidar Casamento é assim Você não achar Que já conheço Tudo Não preciso mais cuidar Não preciso mais Não É investimento A cada dia E a gente Está terminando Esse programa Mas sempre falando Não desista Da sua família Você que é mulher Somos mulheres Estamos aqui Falando também Para as mulheres Mas também Para os maridos Os filhos Mas você mulher Tem um papel Fundamental Na sua casa De ser A coluna A coluna Que sustenta É a videira Frutífera Aos lados Da casa Videira Aponta Para a alegria Para a vida E uma mulher Triste Amargurada Vai dar vida Na casa? Com certeza Uma mulher Richosa Com certeza Amarga Amargurada E pode ser Isso aí Que a doutora Jaqueline Está invertendo Os papéis E isso Traz doença Traz doença E eu vejo Muitas mulheres Reclamando Às vezes Ah, meu marido Não conversa Comigo Meu marido Então Você mulher Tem o papel De trazer Então É isso aí Se o homem É mais calado É mais na dele Você tem o papel De trazer Nós somos agregadores E vai Vindo aquele orgulho É um orgulho bobo Que você só tem a perder Porque a Bíblia Não nos ensina assim Nós temos que fazer Aquilo que você quer Que seu marido Faça Faça você também Primeiro Faça você primeiro Que Deus vai te honrar Como a mulher virtuosa Lá de Provérbios 31 O seu marido honrou Aquela esposa Aquela mulher virtuosa Honrou junto com seus filhos Perante Pessoas ali Honrou aquela mulher Porque ela era Uma mulher virtuosa Essa mulher virtuosa É um grande desafio Para a gente Porque Ver como uma mulher Que não era uma mulher Que a impressão que dá Que não era uma mulher Que ficava em casa Não Então era uma mulher Dos dias de hoje Ativa, profissional Tinha profissão Cuidava dos negócios Mas conseguia dar conta de tudo Conta de tudo Tinha empregada Mas dava ordens Empregadas Levantava cedo Não comia o pão da preguiça É isso aí É isso aí A mulher não pode ser preguiçosa De forma nenhuma Quando nós temos Uma gripe Um resfriado Alguma coisa Um problema No nosso corpo físico Poxa, a gente está Ralando Trabalhando Porque nós somos guerreiros Eu acho isso lindo Então Jaqueline Obrigada Pela tua presença Aqui no topo A Márcia É uma filha Nossa aqui Olha Não saia daí Espero que você tenha sido Abençoada Abre o seu coração Não desista Da sua família Não saia daí Fique agora Com uma palavra De oração Para a sua vida Ser muito abençoada E aí Tenho certeza Que esta palavra Esta entrevista Marcou a sua vida Se você está aflito Necessitado Precisando mesmo De oração Acesse nossos contatos Através do Fale conosco Arroba Projeto Vida nova Ponto com E mais uma vez Eu digo Nós temos uma equipe Aqui de oração De intercessão Que já está Intercedendo por você E tem uma mensagem Do coração de Deus Para a sua vida Fale conosco Arroba Projeto Vida nova Ponto com E muito bem Eu quero orar Por você Nesse momento Se você puder Fechar os seus olhos Colocar a mão No seu coração É momento De oração Senhor Nós te Bendizemos Te agradecemos Por mais um dia Por mais um sábado Abençoado A Deus E eu te peço Senhor Que tu venha De encontro Cada telespectador Nesse momento Ó Deus Eu não sei O que se passa Não sei quais são As necessidades Que eles têm vivido Mas Senhor Supre todas As nossas necessidades E riquezas gloriosas Ó Deus Em nome de Jesus Que o Senhor Venha ser o nosso Jeová Jire O Deus Provedor O nosso Jeová Rafa Aquele que cura Ó Deus Em nome de Jesus Pai Entra com providência Em cada vida Ó Deus Em nome de Jesus Aqueles que estão Afastados Dos teus caminhos Que eles voltem Senhor Tenho um encontro Contigo Faz tudo novo O Senhor É craque De reverter A maldição Em bênção De fazer do nada O tudo Senhor Nós cremos No teu poder E na tua palavra Desde agora E para sempre Amém E amém Bom Já estamos no final Do nosso programa Mas semana que vem Nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Sempre contando Com a audiência De todos vocês Viu? Que o Senhor Te abençoe Muitíssimo Tchau